Bem amigos da FUNK TV, estamos aqui mais uma vez No lançamento do clipe do MC Gui, meu parceiro Valeu FUNK TV, produtora, filmagem periférica, tamo junto Sou a Amaral, dupla, acho que é a Amaral, porque não conhece E tamo aqui no lançamento do clipe do MC Gui Vamos mandar um pedacinho da Nova aqui só pra vocês entenderem Aqui do meu lado também tem dentro de 70 Moleque representa E é nóis Quando nós passa ela expira, nosso bonde gosta de chamar a atenção Ela se hipnotiza com o bonde da ostentação Quando nós passa ela expira, nosso bonde gosta de chamar a atenção Ela se hipnotiza com o bonde da ostentação Tem nota de 20, tem de galo e várias 100 Pode apostar que hoje, é hoje Tem nota de 20, tem de galo, várias 100 Pode apostar que hoje É nóis FUNK TV, tamo junto, filmagem periférica Dedê do 70, manda só um pedacinho, só pra eles entenderem Ah, então demorou pra entender o que eles tão falando Vamos mandar um pedacinho da Nova, né Dedê do 70 pra quem não conhece, tá aqui na gravação do clipe do MC Gui Uma satisfação, Baixada Santista, 70 é nóis Vamos fazer o convite pra elas então Só o refrãozinho Vem, que essa noite foi feita só pra ser tua Tem, o whisky Red Bull e de brinde a luz da lua Vem, se ela tá na pista ninguém se intromete Dança, dança Mexe, mexe Vem, bebe o que quiser Que o baile é todo teu E se você for Julieta Eu posso ser o meu, véi Se eu tô contigo A noite é uma criança Mexe, mexe Dança, dança Satisfação aí Rapazeira do Funk TV Dedê do 70 Baixada Santista Fechado com treva com porta É nóis É nóis É nóis